Este bolo de limão e maçã bonina é uma verdadeira delícia. Veja como nós fizemos. Unte uma forma e ao mesmo tempo em farinha. Eu usei farinha de trigo bonina, que é a melhor, né? E eu bati o açúcar, que são a 180 gramas, com os três ovos, mas os ovos um a um, batendo na batedeira, um a um. Em seguida, entro com a manteiga amolecida, o sumo do limão, a raspa do outro limão e iogurte natural. E continuo batendo. Dou ponto na farinha de trigo bonina e, por último, o fermento em pó. Acomodo na forma, corto as maçãs com casca e meia-luas. Acomodo por cima, levo para assar a 180 graus por mais ou menos de 30 a 35 minutos. Para cobertura, mel e canela em pó. E sirva em seguida. Viu que delícia? Pode fazer desse jeitinho. E nós vamos aguardar vocês na próxima receita.